Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser um tutorial sobre o GPT4All ou até mesmo a gente pode considerar esse vídeo mais um update, né? Porque eu já fiz um tutorial do GPT4All, só que a gente teve um update que foi muito bom, né? E agora realmente o GPT4All tá muito bom, pessoal. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o Mistral 7B, que é um modelo de linguagem de 7 bilhões de parâmetros que realmente tá dando o que falar, né? Esse modelo de 7 bilhões de parâmetros é melhor que o Lama de 13 bilhões de parâmetros 2. Na verdade, o Lama 2 de 13 bilhões de parâmetros em todos os benchmarks. Basta de frente com o Lama 1 de 34 bilhões de parâmetros, tá? Então, realmente um modelo muito bom, né? Então, basicamente, vocês podem vir no site GPT4All, clicar aqui no Windows Installer e vocês vão estar instalando o GPT4All, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem ver o vídeo que eu fiz mostrando a como instalar. Como eu já tenho instalado, a gente vai clicar aqui no GPT4All. Eu vou estar abrindo o GPT4All e vou mostrar a vocês como fazer o upgrade. Realmente, se vocês estão usando a outra versão, vocês têm que fazer o upgrade para a nova versão. Feito isso, eu vou mostrar a vocês quais são as capacidades desse modelo, que realmente são muito impressionantes. Então, aqui a gente pode ver... Estou com o GPT4All aberto. Então, a gente pode ver aqui que carregou na placa de vídeo. Isso é uma coisa que mudou no outro vídeo que mostrou a vocês. Ele não carregava o modelo na memória da placa de vídeo. Ele carregava apenas em memória RAM. A gente viu o aumento em memória RAM porque ele compartilha os dois, tá? Normalmente, o encoder roda no processador e o decoder roda na placa de vídeo. Mas essas são apenas as especificações minhas. Então, vamos lá. Então, se vocês quiserem atualizar, digamos que vocês abriram esse programa, vocês quiserem até clicar aqui e clicar em Updates. Então, basicamente, clica em Updates e aqui ele vai... Você clica aqui em Update Compliance, ele vai lá baixar Updates. Como não tem Update, ele não vai baixar Update. A gente vai clicar em Fechar. Beleza. Então, assim que vocês vão fazer o Update. Como vocês podem ver, eu tenho um modelo baixado aqui, né? Que é o Mistral Open Orca. Se vocês quiserem baixar o modelo, vocês vão... Se vocês não tiverem um modelo baixado, vocês vão clicar aqui novamente, clicar em Downloads e vocês vão vir para essa tela. Como aqui o primeiro modelo vai ser o Mistral Open Orca, que basicamente é o melhor modelo atualmente, é até o modelo recomendado pelo programa, né? Que é o primeiro modelo que está disponível aqui. Vocês vão clicar em Downloads e vocês vão estar fazendo o download do Mistral Open Orca, tá? Tem o Mistral Instruct, mas esse aqui não é tão bom para fazer conversa, né? É mais um modelo para resolver problemas. E tem aqui vários outros modelos, né? Esses outros modelos não são tão bons, né? E, inclusive, alguns aqui têm esse aviso que não é recomendado para o meu hardware, porque não tem a quantidade de memória RAM disponível, né? Mas, sem delongas, vamos começar a testar esse modelo. Então, a gente vai clicar aqui, vamos digitar aqui Hello. Eu vou aumentar a fonte, né? Tem várias configurações aqui. Aqui vocês podem escolher o modelo, o modelo que vocês vão poder estar escolhendo aqui. A gente pode colocar um System Prompt, que eu vou estar mostrando como isso aqui funciona. Vamos clicar em Application, e aqui a gente vai colocar em Point Size, a gente vai colocar em Large, para facilitar a visualização. Aqui a gente tem Dispositivo, a gente pode escolher placa, aqui vocês podem ver a placa de vídeo, Automático, isso aqui é o gráfico integrado do meu processador, e CPU. Vamos começar com CPU antes, porque assim a gente pode ver a diferença que faz. A gente tem Enable API Server, que basicamente a gente pode usar um servidor, né? Isso também pode ter várias aplicações para isso. Vamos fechar. Então, basicamente aqui, ele carregou o modelo apenas em CPU. Se a gente vir aqui, a gente vê que ele removeu o modelo da placa de vídeo, e agora o modelo está basicamente apenas em memória de Brown. Vamos começar aqui com Olá, né? Vamos começar com português. Olá. E a gente vê aqui que o processador começou a trabalhar, o processador começou a trabalhar, e a gente pode ver aqui a velocidade. Não está tão rápido, né? Tanto que está executando com o processador. A gente também pode ver a quantidade de tokens por segundo, né? Se a gente digitar aqui, um poema sobre a função SIGMOD. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai ver aqui a quantidade de tokens que estão sendo gerados no processador. Então, basicamente, está aqui processando em cerca de 3.1, 3, aqui está na média de 2.9, então, basicamente aí está na média de 2.9, ou 3 tokens por segundo. Que no processador não é tão ruim, né? Estou rodando no processador, um quad-core, e a gente está fazendo isso num modelo de 7 bilhões de parâmetros. Claro que esse modelo não está rodando nos FP32, né? Está rodando em 4 bits, não está rodando em 32 bits. Então, basicamente, a gente pode ver que está gerando o poema, uma cuva suave sinuosa, uma função SIGMOD nos guia do linearismo à saturação. Então, nós, nossos caminhos viemos unir. Então, a gente vai ver que parece que tem um pouco de problema com o português, e nós, nossos, não faz tanto sentido. Mas, para inglês, esse modelo é impecável. Eu espero que na próxima versão do Mistral, né? E a gente tem que focar nisso, pessoal. Isso aqui é a primeira versão, né? O primeiro modelo da Mistral. O segundo modelo da Mistral deve trazer mais avanços na questão de suporte a mais idiomas, né? Já que eles podem aumentar bastante o dataset, já que, basicamente, todos esses datasets, né? Esses modos têm um viés muito grande para inglês. Vamos aqui testar aqui. Write me a Python Program. Python Program 2. Create a Python Program. Create a Window. Using Qt. E aqui a gente pode ver que ele vai escrever um programa. Então, esse modelo que é capaz de fazer, basicamente, a gente vê a média de 4 tokens. Ele começa com 4 tokens e depois vai desacelerando, né? Mas a gente está usando o processador, né? Se vocês tiverem um processador aí mais rápido, um Octa-Core ou até um Dodeca-Core, né? Que é um processador... Realmente, esse modelo pode trazer uma performance razoável. Para escrever código, é possível, né? Utilizando esse modelo, que é realmente muito interessante. Eu vou copiar esse prompt. A gente vai vir em configurações. A gente vai trocar de CPU para GPU, né? Que é a placa de vídeo. Basicamente, ele vai fazer isso. E a gente vai estar testando na placa de vídeo. Lembrando que, algum tempo atrás, né? Alguns meses atrás, eu achava que seria impossível estar rodando um modelo desse usando a placa de vídeo. Um dos principais motivos é a quantidade de memória que é necessária para rodar esse modelo. Então, pessoal, a gente carregou aqui o modelo. Vamos digitar o prompt. E a gente agora vai estar usando a placa de vídeo, né? Ele vai mostrar aqui o dispositivo de GPU. Ou vai mostrar a placa de vídeo. Vamos ver aqui. A gente vê que começou... Agora começou a usar a placa de vídeo. E a gente pode ver aqui que está fazendo 12 tokens por segundo, né? Que, basicamente, é quatro vezes mais rápido. Então, usando a minha placa de vídeo, eu tenho, basicamente, aí 13 tokens por segundo. Que é bom. Não é tão ruim. Então, vocês podem ver a velocidade em tempo real, né? Write me a long story about the men going to the moon. Vamos colocar aqui para ele escrever uma longa história do homem indo para a lua. Para que eu possa ver se é constante, basicamente, a quantidade de tokens que vai estar gerando, né? E se realmente vai gerar uma história grande. Então, a gente está vendo aí 13 tokens, 12 tokens, 9 placa de vídeo. Inclusive, talvez, em uma placa de vídeo com Tencil Cores, a velocidade de inferência seja bem melhor, né? Talvez, a gente diria que alcançasse os 20 ou até 30 tokens por segundo. Que seria uma velocidade, a gente pode ver aqui, que já está bastante, uma velocidade bastante razoável, né? Considerando que eu estou usando a placa de vídeo de entrada. E a gente pode ver aqui que realmente dá para usar, tá, pessoal? A gente não precisa de internet. Não tem problemas de privacidade. Vocês não vão estar preocupados. Então, basicamente, a gente está vendo aí... Realmente, está escrevendo uma história grande, né? Eu mandei que ele escrevesse uma história grande e vamos ver se realmente vai usar todos os tokens, né? Não usou todos os tokens. A gente pode usar Continuar. Continue. Para que ele continue gerando tokens. Seguindo a lógica, né? De que esse modelo foi treinado com 8 mil tokens de janela de contexto, né? Que ajuda bastante. Então, esse modelo é capaz de, basicamente, escrever código. A gente pode usar para traduzir código. A gente pode usar para gerar histórias. A gente pode usar para ajudar a debugar código, né? Já que a gente pode dar o erro do código. Claro que existem algumas limitações. A gente está rodando em hardware local. Só que eu estou realmente esperando que a gente possa ter um avanço ainda maior nesses modelos open source. E isso vai ser muito interessante. Principalmente para os projetos que a gente tem em mente, né? Esse foi o vídeo. Se vocês acharam esse vídeo interessante. Se ajudou vocês, vocês podem deixar o like. Isso ajuda bastante o canal. Então é isso. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho